Música Filmar, monitorar e principalmente registrar evidências. São essas as principais atribuições das câmeras de segurança que foram implantadas em Artur Nogueira. Ao todo, são 15 câmeras que estão espalhadas em diversos pontos do município e devem monitorar as ruas 24 horas por dia. O sistema de vídeo monitoramento faz parte de um projeto que engloba as 20 cidades da região metropolitana de Campinas. É um projeto que a gente participou em várias cidades. Nós conseguimos fazer um processo bem bacana em Nova Odessa, em Jaguariúna, em Santa Bárbara do Oeste. Concluímos aqui em Artur Nogueira. E a gente acredita bastante nesse projeto, nessa dinâmica que é esse sistema para realmente ajudar as cidades que estão envolvidas nele. Com investimento de aproximadamente 600 mil reais, foram compradas as câmeras e montada uma central de monitoramento que possui computadores, mecanismos de controle das câmeras, HDs de memória, entre outras ferramentas. A inauguração do sistema foi feita ontem, através de uma cerimônia que reuniu diversas autoridades do município. Estavam presentes o prefeito Celso Capato, secretários e vereadores de Artur Nogueira. Em entrevista, o prefeito falou da importância para o município desta ferramenta. Esse sistema de vídeo monitoramento que começa hoje vai ser uma ferramenta muito importante para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, no sentido de chegar mais rápido ao delito e até de evitar, para que a gente consiga um dia estender esse trabalho, esse vídeo monitoramento para toda a cidade. E quando eu falo toda a cidade, é a zona urbana e a zona rural. Distribuídas em pontos estratégicos da cidade, as câmeras de monitoramento contam com tecnologia de ponta. Dez delas são capazes de detectar a placa dos veículos que circulam próximo ao equipamento e as outras cinco possuem alta definição em HD e capacidade de nitidez de até 500 metros de distância. Os pontos escolhidos para instalar as câmeras foram a Avenida Fernando Arens com a Rua Floriano Peixoto, a Avenida Fernando Arens com a Rua 7 de Setembro, a Rua Adhemar de Barros, na entrada da cidade, na rotatória da Avenida 15 de Novembro com a Avenida da Saudade e ainda na rotatória da Avenida 15 de Novembro com a Rua Ricardo Tagliari. Já as câmeras com reconhecimento de placa veicular estão localizadas no trevo de acesso ao Itamaraty, pela Avenida Fernando Arens, na Rua Duque de Caxias, na Rua Rui Barbosa e ainda na entrada via Mojimirim. Automaticamente nós temos aí na rua hoje mais dez viaturas a mais controlando aqui da base nossa da GCM. Então são dez olhos a mais, dez guardas a mais na rua ajudando na segurança do município. Várias ações que nós já fizemos, como consumo de droga, porte de armas, várias portas de armas, denúncias que foram feitas e nós acompanhamos por aqui na base. Então está auxiliando muito no trabalho da Guarda Municipal. Geralmente o bandido, quando ele vai fazer um assalto, ele vem com um carro de veículo roubado. E esse veículo já vai ser identificado na sua entrada na cidade. Hoje a Artur Nogueira inteira está sendo monitorada. Então ele tem que pensar duas vezes para praticar um delito em nossa cidade.